Deixa eu só olhar como é que tá essa parte aqui de cima. Deixa eu ver... Ah, tem que fazer as ferramentas de netherite e a ferramenta e a armadura do oceano. Isso aqui ele vai descer para cá, ele vai vir mais para trás. Agora eu não lembro quantos blocos mais para trás. Eu deixei tudo aqui, não deixei? Aqui. Bloco de quarto normal, vou levar mais alguns. E escada, se precisar, é bom ter de reserva. Eu acho que são cinco para trás, ou não? Eu não lembro agora. Deixa eu só puxar, que aí eu vou ter uma ideia melhor. Eu acho que são mais dois para trás e aí começa o muro. Três e o muro começa, isso. Mais dois para trás, eu tenho que fazer isso em cada um deles. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí a partir desse próximo que eu vou colocar, ele vai subir. E vai ser uma muralha de responsa gigantesca. Vamos lá. Vamos acelerar essa parte aqui também. Beleza, agora eu já posso colocar a base das estátuas e de repente eu já posso colocar até as estátuas já. Eu tenho que fazer isso em cada um deles. Eu vou fazer a primeira. Deixa eu ver... Tem que pegar mais laje... Eu acho que vou precisar de mais escada. Deixa eu fazer mais umas aqui, quero que eu fizer em uma, eu já faço nas outras também. E talvez eu vá precisar de mais laje. Tá, não, aqui já tem escada suficiente, eu vou colocar aqui agora um pack de laje. E um pack de quartzo. Aí eu vou levar, eu vou só fazer um teste com a primeira e se der certo eu já pego as outras. Vamos lá, um item de cada, é o suficiente. Quase lotou o inventário, hein? Vamos lá. E depois eu tenho que fazer a ligação, né? Entre isso aqui e a escada. Perfeito. Aí eu vou colocar... Isso aqui virado pra mim. Isso. E aí é só montar a estátua com a espada na mão. Infelizmente não dá pra escolher em que lado ele fica com a espada, né? Mas o resto... Isso aqui é legal porque vai brilhar no escuro, né? Olha só, galera. Em cada ponto desse vai ter um, então são oito no total. Show de bola, né? Olha aí. Aí aqui eu posso completar com a escada dos dois lados. É, a parte de baixo também. A parte de baixo eu faço depois. Olha lá. Fica padrão, né? Eu vou fazer em todos primeiro. Não, disso aqui eu não vou precisar. É, com esse aqui que eu tenho já dá. Não preciso ficar com tanta coisa assim no inventário, não. Eu posso levar os outros já. Vou ficar com um de cada. Aí, ó, pronto. O resto fica. Porque eu não vou precisar. Esse ferro aqui eu tinha que ter deixado, mas tudo bem. Isso aqui eu não vou precisar agora, nem isso. Ah, isso aqui também não. Isso aqui também não. Será que dá pra levar? Vou fazer pelo menos mais um, né? Isso aqui só ocupa o espaço. Dá pra pegar. Um, dois, três. Mais dois. Aliás, quatro, né? Tá, são mais três, então. Deixa eu pegar aqui. Um, dois, três. E um, dois, três também. Dá pra fazer os outros já. Mesma coisa. É bom, quando você for fazer, você já faz um atrás do outro, que é pra você não se perder. Vamos lá, coloco isso aqui. Capacete. Peitoral. Calça. Botas. Tudo brilhando. Quando ficar de noite, vai ficar lindo isso aqui. Show de bola. Olha lá, já tem um ali e outro aqui. Vamos fazer nos próximos também e dar uma acelerada aqui. É, tem que pegar os outros agora pra poder terminar. Mas esses daqui ficaram ok. Só faltou colocar a escada naquele primeiro ali, no segundo aliás. Fiz em quatro, faltam mais quatro. Aí depois a gente faz nos outros. Pelo menos já tá tudo pronto, né? É só colocar. E aí eu tenho que achar um meio de eu colar a escada com esse suporte. E continuar subindo as paredes. Pelo menos eu já sei onde uma das paredes vai subir. Aqui, ó. Faltou colocar a escada nesse aqui. É, não. Não vou ficar só nessa construção, não. Tem um monte de coisa ainda pra fazer. Antes de eu ter que finalizar a construção. Mas tá ficando padrão, hein. Tô gostando do que eu tô vendo. Vamos deixar aqui, porque depois a gente vai fazer o resto. Ah não, isso aqui vai ficar aqui, né? É, agora cabe tudo num só. Só um pouco os itens. Vamos colocar tudo nesse daqui. Porque aí a gente leva com a gente. E eu não preciso ficar andando atrás dos negócios o tempo todo. Deixo aqui por enquanto. Isso aqui vem comigo. Aqui eu vou deixar essas coisas aqui. Deixa isso aqui também, porque eu não vou usar agora. Deixa eu ver. Isso aqui fica, porque se eu precisar eu já tenho extra. Tá, deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui agora. Ah tá, tem que fazer as ferramentas de netherite. Mas antes eu quero fazer a armadura do templo do oceano. É a armadura que vai permitir eu lutar contra o... O guardião. O chefão guardião. Tá. Tchau. Tchau.